Boa tarde, Arthur Garcia, estamos aqui em frente à prefeitura, confiamos muito no seu trabalho, estamos aqui querendo uma resposta, a gente não precisa de previsão, a gente precisa de data, moramos todos aqui, precisamos de casa, tem pessoas aqui que estão com aluguel atrasado, não tem condição, igual eu sou manicure, preciso da minha casa e eu confio no seu trabalho para você ajudar todos nós aqui, nós somos necessitados mesmo, vê aí o que você pode fazer para a gente. Nossa casa já, nossa casa já, nossa casa já, nossa casa já, nossa casa já. Arthur Garcia, boa tarde, é a segunda vez que estamos aqui em frente à prefeitura, nesse protesto, nós somos do NICO 3, queremos resposta, não queremos previsão, queremos resposta, queremos data, porque todos nós aqui, a maioria mora de favor, eu sou ex-aposentada, que eu tenho que cortou minha aposentadoria, vivo de favor, então, por favor, ajude-nos, ajude-nos. Aqui tem NICO Baracate 2 e 3, 2 e 3, ajuda mais aí, precisamos muito. Nossa casa já, nossa casa já, nossa casa já.